Olha, rapaziada, eu vou dar uma de André René aqui. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu! Gente, o clube atlético paranaense, aquele clube que sofria dois gols por jogo, ele vem de dois clinchits em duas competições diferentes, uma contra o líder do Campeonato Brasileiro e outra em um jogo de Libertadores, gente. Vê se não é pra emocionar, gente. Pô, assim, eu fico tocado, tá? Porque eu acho que eu sou uma das pessoas que mais fala que o atlético defende mal, que o atlético cresceria muito a partir do momento que ele começasse a defender melhor, que o atlético cresceria muito a partir de uma definição, de uma maneira de marcar. E o atlético contra a Libertar e contra o Botafogo, em jogos de mais encaixe individual, em pouca marcação zonal, com pouca marcação zonal, eu acho que a gente conseguiu se encontrar. E mesmo sofrendo alguns perigos ali, o Bento tendo que fazer algumas boas defesas, no jogo contra o Botafogo foi um chute do Tiquinho, no jogo contra a Libertar também tiveram algumas chances do time paraguaio, mas mesmo assim eu acho que o atlético consegue algo muito importante, né? Que são esses jogos sem sofrer gol. E eu espero que seja algo a longo prazo na temporada. Porque tá muito claro que o atlético se sente muito mais confortável no jogo reativo. Num jogo onde até o processo de atacar depende o defender. Porque o que é o jogo reativo? É o jogo onde você desarma, recupera a bola e acelera. Então quanto mais bolas o atlético recuperar, melhor. E a gente sabe que ainda não o atlético quer uma máquina de fazer gols. Acho que tem até bons números ofensivos, mas é um time que tem alguma dificuldade ali nesse sentido. Então quanto menos gols o atlético sofrer, eu acho que mais perto da vitória o atlético vai estar. E é algo que o próprio Filipão já falou muito. Que a estratégia do Filipão no atlético passa em não sofrer gols, que naturalmente as chances vão aparecer. Contra o Libertar, a chance apareceu no chute de fora da área. Contra o Botafogo, mais um gol de fora da área. Então assim, a gente começa a entender padrões. Mas imagina se a gente tomasse os gols, tanto contra a Libertar, quanto contra o Botafogo. Seria só mais um gol ali pra você compor o resultado. E a gente estaria aqui muito mais triste. Então assim, parte da melhora do atlético na temporada, passa por uma estabilidade defensiva. Eu já falei mil vezes aqui. Eu acho que o atlético precisa de um zagueiro, sim. E um zagueiro que de preferência marque encaixes individuais. Não adianta a gente trazer um zagueiro que marca por zona e nunca trabalhou em encaixes individuais. Porque ele vai chegar aqui e ele vai chegar perdidinho da Silva. O atlético precisa de um companheiro melhor ao Thiago Eliano. Eu não acho que o Pedro Henrique seja o pior zagueiro do mundo. Mas eu acho que o atlético precisa encontrar um zagueiro mais condizente ao nível do maior zagueiro da sua história. E assim, não é fácil. Você precisa investir. O Palmeiras recentemente investiu em zagueiro. O Flamengo investiu em zagueiro. Todo mundo investiu em zagueiro. Menos o atlético, que tem a mesma zaga desde 2020. Tá na hora. Vamos dar uma olhada nesses números que eu trouxe aqui pra gente comparar a média do atlético nesses campeonatos com os números dos últimos dois jogos. Pra gente entender. Será que foi um acaso? Ou será que foi mérito do atlético? Que alguma coisa mudou. Que essa marcação por encaixe ela tá melhor definida. Que essa marcação por encaixe ela aconteceu melhor. E eu repito. A gente tá falando sobre zaga. A gente tá falando sobre Bento. A gente vai falar sobre os laterais. Mas eu acho que o ato de se defender é um ato que passa pelos 11 jogadores. Passa pela pressão inicial do Vitor Roque. Passa pela ajuda de Canobi Coelho. Passa pela possibilidade ali dos volantes de estarem protegendo a área. Então assim, é um mérito de todo mundo. Assim como quando a gente estava sofrendo muitos gols. Era um problema de todo mundo. Não dá pra a gente centralizar problemas defensivos na defesa. Problemas defensivos é do processo defensivo do atlético que engloba os 11 jogadores. Beleza? Mas vamos ver os números aqui. Pra gente entender. Eu vou pegar uma corzinha bem discreta. Pra gente ir marcando. O Atlético contra o Libertá sofreu 0 gols. E o Atlético tem uma média de gols sofridos na Libertadores de 0,8. Então assim, saiu no lucro. É uma média baixa. O Atlético sofreu poucos gols. Mas mesmo assim, poderia ter sido melhor ao longo da competição. Tomou dois gols contra o Atlético Mineiro. Não tomou gol do Alianza Lima. Tomou gol contra a equipe. Tomou três gols do Atlético Mineiro e um gol do Libertá. Finalizações sofridas. Ao longo da Libertadores, a gente teve uma média de 16 finalizações sofridas. Em todos os jogos. Contra o Libertá, a gente sofreu 13 finalizações. Então a gente cedeu menos oportunidades dos adversários finalizarem. Acho que é um mérito importante também. Aí a gente vai pra rebatida. Na Libertadores, o Atlético tem média de 51 rebatidas. No jogo contra o Libertá foram 48 rebatidas. O que é rebatida, Tiago? Aquela bola que vem na área e você manda pra onde o seu nariz apontar. Então, Nessa questão dos desarmes e das interceptações, os números acabaram sendo iguais. Então, assim, pelo menos no caso da Libertadores, a diferença é muito pouca. A média geral ganha em um quesito. O jogo contra o Libertá ganha em outro. Então, assim, eu acho que, pelo menos nesse caso da Libertadores, a gente ainda vai ver o caso do Campeonato Brasileiro, eu acho que não foi uma mudança drástica. Até porque contra o Libertá, o Atlético poderia ter tomado gols. Inclusive, tomou um que acabou sendo anulado, justo, se não seria um erro da arbitragem se o gol fosse validado. Mas, assim, é um ponto que a melhora ainda precisa acontecer. E a gente vai falar daqui a pouco sobre a maneira do Atlético marcar. No Campeonato Brasileiro, a gente percebe que a média do Atlético, ela é maior. O Atlético toma mais gols no Campeonato Brasileiro que na Libertadores. Contra o Botafogo, acabou não tomando nenhum. É até engraçado da gente parar pra pensar se... Ah, não. Contra o Goiás também teve um clean sheet. Eu tava pensando assim, será que não foi o primeiro clean sheet no Campeonato Brasileiro? Mas já teve antes. Aí, finalizações sofridas. A gente tem uma média de 11 no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo foram 10. Não foi também uma diferença tão grande. Campeonato Brasileiro, rebatidas. Média de 33. Contra o Botafogo, 42 de batidas. Número interessante. Aí a gente já tem uma melhora considerável. Em relação a desarmes, o Atlético tem média de 12 desarmes por jogo. Contra o Botafogo foram 14. Contra o Botafogo foram 14. E o Atlético tem média de 5 interceptações por jogo. No Brasileiro, contra o Botafogo foram 8. Aí você vai me perguntar, contra o Botafogo, realmente a gente foi melhor. A gente foi melhor. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê. Ou pelo menos a minha visão do porquê. O Atlético, quando marca por encaixe, o que é marcar por encaixe? Cada jogador é responsável por um jogador adversário. Então, assim, você exige que seus jogadores, eles tenham muita concentração pra marcar esse adversário. Porque esse adversário, ele não pode ter um segundo de palco. A partir do momento que acontece uma pequena distração do jogador adversário, pode sair um jogo perigoso. E quais são os jogos onde você se encontra mais concentrado? São os jogos de maior apelo. Podemos dizer assim. Então, por exemplo, o Atlético, no Campeonato Brasileiro, ele teve vários jogos onde... Aí é o que a torcida fala, que o Atlético escolhe o jogo. Quando ele enfrentou o líder do campeonato, a gente percebeu que todos os números melhoraram. Porque o Atlético, ele vai oscilar mais no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. Porque na Libertadores, todo jogo é importante. Na Libertadores, todo jogo te obriga a ser muito concentrado. Na teoria, no Campeonato Brasileiro também. Só que o Atlético, ele ainda não consegue. Por isso que eu falo que o Atlético, ele tem que se inspirar no Palmeiras. Sabe? Pra ter um nível de concentração, um nível de competitividade mais parecido, mais equilibrado. Seja contra o Bragandino fora de casa ou seja contra o líder da competição em casa. Então eu acho que o desafio do Atlético pra melhorar defensivamente é lidar com todos os jogos de uma maneira parecida. Eu sei que não dá pra lidar com todos os jogos de uma maneira igual. Mas lidar com todos os jogos de uma maneira parecida. Onde você consiga tirar do jogador essa dedicação, esse nível competitivo, esse ímpeto. eu acho que isso vai fazer totalmente a diferença. Pra, repito, desde o Vitor Roque até o Pedro Henrique até o Thiago Helena, todo mundo estar marcando. Estar marcando é um processo coletivo. Eu nunca vou deixar de bater nessa tecla. É um processo coletivo, inclusive, muito, 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 muito importante. Então, assim, foi sorte, foi competência. Eu acho que foi o fato de ter dois jogos importantes na semana. Quando o Atlético enfrentar times mais fracos ou jogos de menos apelo e o Atlético conseguir manter números defensivos como dessa semana de dois clanchitos, aí eu vou dar mais valor. Até agora, eu acho que foi muito a importância dos jogos. Enfrentar o líder, se classificar na Libertadores, o Atlético teve muita responsabilidade essa semana. E tendo muita responsabilidade essa semana, o Atlético conseguiu cumprir bem com o seu papel. Mas nem sempre o jogo vai ser tão atrativo para o jogador jogar. E são nesses jogos que o Atlético precisa melhorar. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.